Vou trabalhar com OctoSoft. O OctoSoft é uma coisa extremamente importante, né? Ele dá uma luz muito ampla, ele te dá um aproveitamento de luz muito legal para você e ele vai ajudar a eliminar sombras, o que não é muito interessante no meu produto. Legal. Aí o que mais eu vou utilizar? Bom, eu vou utilizar um fundo branco, porque eu prometi para o cliente que eu iria utilizar um fundo branco. E o que eu vou fazer? Uma cartolina. Eu não preciso mais do que isso. Tem uma fita crepe? Alguma coisa aqui, Cris? Então eu tenho um fundo infinito, eu tenho um fundo que não tem quina. E eu fiz com essa cartolina, ótimo. O suficiente cabe o meu produto? Ok, cabe o meu produto, então é mais do que o suficiente. Ah, eu tenho um estúdio maior, eu tenho uma mesa da Marco, tudo bem, eu posso usar, mas uma cartolina já iria me resolver. Aí um outro problema que eu vou ter que resolver é o seguinte. Geralmente essa cartolina, ou esse fundo branco, ela vai dar um reflexo nessa parte de cima do produto para você. Então se eu colocar com um grampo qualquer, eu colocar uma bandeira preta acima do objeto que eu vou fotografar, o que vai acontecer? Eu não vou ter a reflexão do fundo em cima do produto. Ou seja, eu tampo essa reflexão do meu produto. Ok, o que mais eu vou fazer? Lógico, vou pegar um isoporzinho e vou colocar um rebatedorzinho desse lado. Se eu estou trabalhando com a minha luz a 45 graus, Se eu estou trabalhando com a minha luz a 45 graus desse lado, vou colocar um rebatedorzinho só para dar uma reforçada nessa iluminação, que talvez perca um pouco de potência desse lado. E posso colocar desse lado daqui, eu posso colocar uma tapadeira. Ou seja, uma tapadeira preta que faça o quê? Que elimine, não dê tanta reflexão da tua própria parede do teu estúdio, então eu posso impedir um pouquinho a entrada de luz, é o suficiente. Ok, vamos ver, acho que deu. Ok, deu. Fotografei. Perfeito, não tenho o que mudar. O que eu vou mudar nessa caixa? O meu produto está feito. De acordo com as leis da vida do universo e tudo mais, você tem duas opções para esse vídeo. Ou você curtiu bastante, ou você amou ele maravilhosamente. Então eu vou fazer uma vadaquedávara aqui na minha direita. Esquerda. Para você se inscrever no nosso canal, uma setinha aqui na minha esquerda. Direita. Para você dar um like nesse vídeo e uma setinha aqui embaixo. Embaixo. Embaixo mesmo. Para você mandar comentários, sugestões e tudo mais. Então não desrespeite nenhuma lei do universo, nem da vida, nem tudo mais. E seja feliz.